Oiê! O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês os favoritos de abril e maio. Vocês vão ver que não tem muitas coisas, mas são coisas muito legais e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Começando por um kit de pincéis que é muito amor e que eu adoro. É esse kit aqui, ele é rosinha com rose gold e eu trouxe os meus favoritos pra mostrar. O pincel de base, que é um flat top, esse aqui bonitinho, retinho assim, que eu uso pra usar, pra passar bronzer. Eu já mostrei esse pincel em favoritos antes. Um de blush, esse chanfrado mais largo, ele é bem larguinho assim, ó, e eu gosto dele pra corrigir a sobrancelha porque a sombra fica bem suave, não fica muito marcada. E um de esfumar e um de aplicar sombra, bem comuns. Eu adoro esse kit. Esse kit é lá da Shein e eu recebi. Eu não sabia e depois eu acabei descobrindo que ele é réplica daqueles pincéis zoeva. Eu não sei se é assim que pronuncia. Eles são muito lindos e muito bons. Eu uso esses pincéis há muito tempo e nunca tive problemas com cerdas caindo ou cabo descolando. São realmente incríveis. O outro produto que eu vou mostrar, eu tô usando pra ver se acaba, é essa máscara de cílios, que é a Big Eyes da Maybelline. Ela tem um aplicador pros cílios de cima, né, os superiores, e um pros cílios inferiores. A parte dos cílios superiores já tá até meio seca, porque já tá aberta há bastante tempo essa máscara. Eu gosto do efeito dela. Não é um efeito super incrível, mas é um bom efeito. Fica um efeito natural ou um efeito um pouco mais trabalhado, né, com mais camadas. Também fica um efeito legal. Mas o legal dela é esse aplicador fininho pra usar nos cílios de baixo. Mas eu confesso que eu tenho preguiça. Então eu não uso ele todos os dias. Outro produto que tá acabando, e eu acho que vocês vão ver de novo esse produto no acabados. Provavelmente, porque já não tem quase nada. É esse BB Cream da Latica. E a cor do meu é bege claro. Ele já tá super acabando. Então eu olhei pra comprar outro lá na DDD Store, mas não tinha minha cor ainda. Então eu tô de olho pra quando chegar a comprar. Porque é um produto incrível, que eu uso muito. Usei muito esse mês. Eu acho que quem me acompanha nas redes sociais viu que eu fui pra praia. Então, o único dia que eu usei maquiagem foi só um. Eu usei BB Cream, mas eu tô usando o mês todo, assim, no dia a dia, pra sair mesmo esse BB Cream. E amando. O efeito dele é bem bonito, porque ele dá uma boa cobertura na pele. E não deixa a pele com aquele aspecto de ressecada. Minha pele tá muito seca, tá até descascando. Então tá difícil usar a base. E ele tem dado super certo. Queria mostrar um batom da Latica, mas eu vi que eu peguei o errado. Esse aqui é o 32, o que eu queria mostrar é o 31. Não achei ele, então acho que ele tá no carro. Então fica aí como favorito o meu batom Latica 31, que não é esse. O 31 é um pouquinho mais claro e mais rosa. Eu já gravei vídeo com ele, eu não lembro qual o vídeo. Mas se eu lembrar, eu linko aqui. Se eu não lembrar, eu gravo o próximo vídeo com ele, que é pra vocês verem como ele é lindo. É um nudezinho rosado bem bonito. Pele, eu vou favoritar o corretivo Bruna Tavares, que eu tô usando muito. Eu já fiz resenha aqui no canal e eu vou deixar o link aqui pra vocês. Também vou deixar o link no box de informações. Eu tô gostando desse corretivo. Ele não é 100% o tipo de corretivo que eu gosto. Mas ele deve ser aí pelo menos uns 80, 85. A minha impressão, as minhas primeiras impressões sobre ele foram boas. Vocês viram aí na resenha que ele tem uma cobertura muito boa. E ele tá dando um tom assim iluminador na minha pele que eu tô gostando bastante. Esse é a Bruna Tavares, mais da linha Pausa pra Feminices. Eu tenho esse lápis Pérola Negra pra favoritar. Eu não sei se ele existe mais na linha. Ele é da T-Blogs. Mas o legal dele é que ele tem um lado preto e um lado nude. Então ele é super prático pra necessaire, pra carregar na bolsa. Porque você acaba tendo dois em um. Esse meu tá quase vencendo, mas ainda tá super de boa. Então eu vou continuar usando até que ele não fique mais digno, né? Até que ele deixa verde, mofado e estranho. Os batons que eu quero favoritar são os batons mate da Vult. Eu recebi esses batons, eu recebi toda a coleção e eu mostrei aqui no canal. Então clica aqui pra você ver os swatches e a resenha dessa coleção. As minhas cores favoritas são as mais claras. A 1, 2, 3 e 4. Eu trouxe pra mostrar pra vocês 2, 3 e 4. Essa aqui é a número 2, que é um nudezinho bem clarinho. Não sei porquê que eu não peguei o 1. Esse daqui é o 3, que é o que eu mais tô usando. O rosadinho é o 4, que eu também tô usando muito. Inclusive misturado com o 1 e com o 2. A gente acertou super nessa coleção, porque é uma coleção acessível, de boa qualidade, muito confortável. E com cores lindas, como eu falei, principalmente essas 4 cores. 1, 2, 3 e 4. São perfeitas pro dia a dia. Se vocês ainda não conhecem, não deixe de ver o vídeo pra conhecer. Não deixe de passar numa loja pra experimentar. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. O produto que eu vou favoritar é um hidratante pras mãos. Ele também já apareceu em favoritos antes. Ele já apareceu aqui no canal outras vezes. Ele é da Natura, ele é da linha X Castanha. E é uma polpa hidratante pras mãos. Eu adoro essa embalagem pra ficar na bolsa. Eu acho ela prática, eu acho ela uma embalagem super bacana. Nunca tive problema dela vazar, estourar, enfim. Adoro. Adoro a fragrância desse hidratante. E também gosto que ele deixe a mão suave, sem ficar melada, sabe? Então se você não experimentou também, vale a pena experimentar. Esses os meus favoritos de abril e maio. Eu quero que você me conte se você tem algum favorito igual ao meu. Então me deixa aqui nos comentários pra mim o que a gente tem em comum de favorito. Se não tá inscrito no canal, inscreva-se. Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer ter você aqui. Se você gosta de vídeo de favoritos, lembra de clicar aqui abaixo no gostei. Pra eu ficar sabendo e fazer todos os meses o vídeo de favoritos pra vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí